Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cláudio Araújo, eu sou terapeuta transpessoal e coach. Neste vídeo que vocês vão assistir é uma live que foi gravada para o Instagram no dia 17 de abril de 2020 e o tema desta live é a mente cocriadora. Desejo a vocês que vocês aproveitem bastante o conteúdo que eu apresento para vocês aqui. No final deste vídeo eu apresento uma técnica de cocriação para que vocês possam fazer manifestar coisas bacanas em sua vida e espero que sejam muito úteis para vocês. Terminado o vídeo, eu vou pedir com muito carinho que vocês deem um curtir no vídeo, que vocês se inscrevam no canal e especialmente que vocês deixem suas dúvidas, suas perguntas, para que isso eu possa ter inspiração para criar novos vídeos, novos conteúdos de acordo com o que vocês realmente estão buscando saber, tá bom? Gente, um beijo no coração e aproveitem este vídeo que é um conteúdo realmente muito bacana. Olá, primeiramente boa noite a todos, meu nome é Cláudio Araújo, eu sou coach e terapeuta transpessoal e estou fazendo hoje é dia 17 de abril de 2020. Essa gravação está sendo ao vivo pelo Instagram. Ela também vai ficar disponível no YouTube para que as pessoas possam assistir futuramente. O tema que nós vamos conversar hoje é a mente cocriadora. Eu fiz uma enquete de ontem para hoje no Instagram e foram colocados dois temas, a cura interior e a mente cocriadora. E ganhou o tema a mente cocriadora. Então é o tema que nós vamos conversar hoje. E por onde a gente começa falando sobre mente cocriadora? Hoje, já há algum tempo, está muito em moda o assunto lei da atração. É uma questão que as pessoas têm olhado muito para esse assunto e querem saber informações, querem saber como funcionam, querem entender como elas podem atrair coisas boas para suas vidas. E tem tudo a ver com o conceito de mente cocriadora, que eu vou estar debatendo com vocês aqui. Então, começando por essa questão da lei da atração e entendendo o que está por trás dela e o que significa isso. Então, o princípio que rege a lei da atração não é exatamente o conceito de você mentalizar alguma coisa para criar essa coisa, mas é aquilo que você sente que vai ser criado. Então, existe um princípio que eu traduzo ele com a seguinte frase, que tudo que passa pelo coração é atraído pela nossa vida. E ao longo dessa palestra eu vou poder explicar melhor o que isso significa. Por trás da lei da atração existe um fundamento que é a nossa vibração. A gente atrai o que está na nossa vibração, no nosso campo vibracional, no nosso campo de energia, de energia eletromagnética que está em volta de nós. E esse campo é regido pelos nossos pensamentos, pela totalidade dos nossos pensamentos. A média dos nossos pensamentos gera uma determinada frequência que vai atrair as coisas para as nossas vidas. Funciona como se fosse uma estação de rádio. Imagine que você tem lá rádios que transmitem música muito legal, música muito boa, e você tem outras rádios que transmitem música muito chata, uma música insuportável. Você tem uma rádio que transmite documentários, ou notícias boas, ou meditação, prece, informação, e você tem uma outra rádio que só transmite notícia ruim. De quem é a responsabilidade de ser o ouvinte dessa rádio? É sua. Você vai sintonizar seu rádio, ou na estação que toca música boa, ou na estação que toca música ruim. Ou você sintoniza na estação que toca, que tem notícias boas, ou você sintoniza naquela estação que tem notícias ruins, que só tem propaganda, ou que só fala de morte e miséria. Então, aquilo que você está sintonizando é exatamente aquilo que você está atraindo para a sua vida. Isso nos faz responsáveis pelo processo de criação de tudo que está ao nosso redor. E é isso que nós vamos estudar nessa palestra. Então, começando pela mente, eu divido a mente em duas partes. Uma parte que eu chamo de mente perceptiva, e uma parte que eu chamo de mente criativa. O que é essa mente perceptiva? É aquela mente que olha para o mundo externo e capta as coisas que estão lá. E a mente criativa é aquela mente que olha para o mundo interno e reconhece as coisas que estão dentro dela, projetando essas coisas no mundo externo. Então, para entender a mente perceptiva, nós só reconhecemos no mundo externo aquilo que a gente já possui dentro da gente. É como se você fosse fazer uma fotografia e você faz um enquadramento. O que é um enquadramento? Você seleciona o que faz parte da sua imagem e o que não faz parte da sua imagem. Então, se você vai fotografar uma criança brincando com o cachorro, você não quer pegar o jardim inteiro. Você quer focalizar a sua imagem só naquela criança brincando com o cachorro. Existem algumas situações na vida prática da gente que provam como isso acontece. A nossa mente tem um mecanismo de filtros que é usado para evitar que a gente seja bombardeado com informações excessivas, com mais informação do que aquilo que a gente precisa para a nossa existência, para a nossa sobrevivência. Por quê? O cérebro gasta muita energia no processamento de informação. Então, ele precisa filtrar o que ele está captando lá de fora. Então, essa mente perceptiva usa desses filtros internos para selecionar o que ela está buscando no mundo externo. Um exemplo disso. Quando uma mulher fica grávida, por exemplo, ela começa a perceber um monte de lojas que vendem produtos para crianças. Essas lojas sempre estiveram naquela rua, elas sempre passaram pelaquela rua, as lojas sempre estiveram lá, mas ela nunca viu aquela loja. Mas, pelo fato dela estar esperando um bebê, faz com que ela fique atenta. E isso entra no filtro de percepção dela. E ela começa a enxergar aquelas coisas. Outro exemplo muito interessante. Uma pessoa que quer comprar ou alugar uma casa. Ela anda na rua e começa a ver placas de venda-se e de aluga-se pulando nos olhos delas. Aquelas casas sempre estiveram à venda, sempre estiveram para alugar, e ela nunca percebia que estava ali, até o dia que ela decidiu que ela queria comprar uma casa. Então, ela começa a reconhecer aquelas placas, porque mudam os filtros internos. Outro exemplo interessante é a questão dos otimistas e dos pessimistas. As pessoas que veem a vida de uma forma mais otimista, quando elas ligam a televisão, por exemplo, e vão assistir um noticiário, elas conseguem reconhecer, no meio de dez notícias ruins, três notícias boas que tem lá no meio. E ela termina o noticiário falando, nossa, as coisas estão muito legais aí fora. Já a pessoa que tem uma percepção pessimista do mundo, ela assiste o mesmo noticiário, e se teve dez notícias boas e uma notícia ruim, ela desliga a televisão dizendo que a vida está uma droga, que o mundo está perdido. Porque ela só consegue escutar aquelas coisas negativas. Porque essa é a percepção dela, os filtros dela estão orientando ela para só capturar aquela informação negativa. Bem, o que nós percebemos do mundo é o que vai guiar a maior parte das nossas ações. E isso é uma informação importante, porque no processo de cocriação, a gente tem que agir. O processo de cocriação não é uma mágica que as coisas acontecem. É um processo pelo qual você começa a agir como se as coisas estivessem simplesmente acontecendo. Como se elas já fossem verdadeiras. Então, se você percebe um mundo onde as coisas não são possíveis, você age como alguém que aquelas coisas não são possíveis. Se você percebe um mundo onde tudo é possível, você começa a agir como alguém que enxerga tudo possível ao seu redor. Então, a gente pode afirmar que as nossas ações vão gerar resultados. E isso é uma informação importante no processo de cocriação. Agora, falando um pouco sobre a mente criativa, como que ela é construída. Nós construímos ideias a partir de um conteúdo pré-existente. Nós vamos combinando as informações que a gente já tem para construir coisas novas. Então, as informações que a gente traz da nossa infância, da nossa criação, da nossa escola, dos nossos colegas, de todo o nosso processo de amadurecimento, as informações que a gente captura na mídia, as informações que a gente captura de filmes que a gente assistiu, de livros que a gente assistiu, que a gente leu, de comidas que a gente comeu. Tudo que a gente vivencia vai compondo as informações que vão preenchendo a nossa mente e nós criamos com essas informações. Então, no universo de alguém que não existe uma informação de que o homem pode voar, ele não vai criar essa imagem de que o homem pode voar. ele precisa ter algum material pré-existente para criar essa imagem. Depois eu vou explicar por que isso acontece. Os novos conteúdos que a gente traz vai determinar também a nossa nova realidade. Então, como que chegam novos conteúdos? A gente tem que buscar a informação. Então, a mente criativa, ela depende essencialmente da mente perceptiva. A gente olha para o mundo, vê coisas que tem lá, modifica os nossos filtros, traz novas informações, essas novas informações que alimentam esses filtros, faz com que a gente perceba coisas que a gente não percebia antes e cada vez que a gente enriquece os nossos conhecimentos, a gente amplia a nossa capacidade de cocriação. O que é muito importante dizer que pessoas que não se dedicam a receber informações novas têm menos capacidade de criação do que pessoas que se dedicam a aprender cada vez mais, a se melhorarem cada vez mais, como pessoas, como profissionais, como seres humanos. e em todas as áreas da sua vida. Porque o que nós vamos criar depende daquilo que a gente tem dentro da gente. Porque a gente vai, como eu já disse, combinando essas informações. O que rege a nossa busca por novas informações para que a gente tenha material de criação são dois princípios, na verdade, um princípio que é um padrão que ele se baseia em fugir da dor ou buscar o prazer. E isso não é que um seja ruim ou que o outro seja bom. Os dois têm seus lados positivos e seus lados negativos. É um padrão de funcionamento mental. Fugir da dor. Então é aquela pessoa que foca no problema e quer sair do problema, daquilo que está lhe causando algum tipo de incômodo. E o outro padrão é aquela pessoa que foca na solução do problema e ela quer o prazer que ela vai ganhar quando resolver aquele problema. Um não é positivo e o outro não é negativo. São neutros. Na verdade, o que a gente faz com esse padrão é que vai gerar coisas positivas ou coisas negativas. Então uma pessoa que tenta fugir da dor a qualquer custo, ela pode ser capaz até de cometer um crime para se proteger. Uma pessoa que busca prazer a qualquer custo também pode cometer um crime para poder concretizar o seu prazer. Mas uma pessoa que busca fugir da dor a qualquer custo também pode ser muito generosa para poder compensar aquela dor que ela tem. E uma pessoa que busca prazer a qualquer coisa, que é orientada pela busca do prazer também pode ser muito generosa porque ela entende que ela também gera prazer para as pessoas que estão ao redor dela. Então esse padrão, ele é importante a gente entender que a nossa mente funciona assim porque ele praticamente polariza as pessoas que focam no que é problema ou seja, aquelas pessoas que tentam fugir da dor então só olham para aquilo que dói para aquilo que é negativo e as pessoas que focam naquilo que é a solução então elas buscam o prazer. Bem, seguindo aqui tudo ao nosso redor pré-existe na mente. E a defesa que eu faço disso é quando a gente olha os grandes inventores. Quando Santos Dumont imaginou o avião ele não existia no mundo real mas existia dentro da mente dele. Ele primeiro visualizou a possibilidade do avião ele desenhou o avião e depois ele construiu o avião. A mesma coisa dos irmãos Wright que praticamente fizeram isso no mesmo tempo no mesmo período. e é uma coisa interessante que estava na mente de Santos Dumont estava na mente dos irmãos Wright e os dois começaram o projeto praticamente ao mesmo tempo e voaram pela primeira vez praticamente no mesmo ano. Isso significa que... e sem que eles se conhecessem. Isso significa que a informação que está na mente ela vibra no universo ela se comunica no universo. A gente pode até fazer uma elaboração disso. Se nós temos uma parte da nossa mente que é perceptiva eu posso até dizer que existe uma parte das informações que a gente capta que não entram necessariamente pelos olhos não entram necessariamente pela boca pelas mãos pelos sentidos físicos mas entram por esse sentido que é a intuição. Então um lá nos Estados Unidos teve essa intuição de que isso era possível isso já vibrava no universo o outro lá na França teve a mesma intuição de que era possível isso vibrava no universo os dois captaram essa informação e colocaram isso dentro deles colocaram dentro da mente e lembra o que está nas nossas mentes os nossos conteúdos mentais determina a nossa percepção da realidade então eles começaram a perceber coisas que não percebiam antes que possibilitavam aquela construção e essa percepção do mundo determina as nossas ações as nossas atitudes então eles começaram a agir como quem acreditava que era possível voar e começaram a efetivamente construir os meios para chegar no avião a mesma coisa aconteceu com Thomas Edison quando inventou a lâmpada ele já acreditava mentalmente já tinha dentro dele o conceito de que era possível produzir luz a partir da eletricidade se esse conceito não existisse na mente dele ele não teria tido as ações necessárias para construir a sua lâmpada elétrica ou seja ele testou dizem 10 mil vezes antes de conseguir funcionar e daí tem a famosa frase ah eu aprendi 10 mil formas de não fazer a lâmpada elétrica existe algumas demonstrações dessa manifestação na mente que a gente vai encontrar nos livros sagrados eu peguei duas passagens da bíblia que demonstram isso em Mateus 5 28 diz assim eu porém vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher com uma intenção impura em seu coração já cometeu adultério com ela eu não vou discutir a questão de moral de ser adultério não a questão que eu vou discutir aqui é que se você já está cometendo adultério na sua mente mesmo que você não tenha ido para a ação prática então Jesus já estava dizendo que a ação começa na mente que o que passa na sua mente já é fato já é verdadeiro e se você mantiver aquilo na mente o tempo bastante para trazer para a realidade aquilo se concretiza em outra passagem também em Mateus capítulo 21 versículo 21 ele vai dizer assim em verdade eu vos digo que se tiveres fé e não duvidades e se a este monte de sedes éguete e precipita-te ao mar assim será feito então aqui ele fala sobre a questão da fé que é esse processo que está dentro da mente a sua mente enxerga tanto aquilo como possível que aquilo se torna possível e a gente vai encontrar a afirmação famosa de Henry Ford quando ele diz se você acredita que pode ou acredita que não pode de qualquer forma está certo porque acreditando que é possível você age como quem age as pessoas para quem é possível se você acredita que não é possível você vai agir como as pessoas que fazem tudo para ser impossível então você sempre vai concretizar aquilo que está na sua mente primeiro tudo começa na mente antes de ir para a matéria a gente vai encontrar também no Bhagavad Gita na conversa entre Arjuna e Krishna uma batalha mental na história do Bhagavad Gita Krishna ele está no campo de batalha e ele tem que enfrentar os parentes dele são os netos de Dittarastra Dittarastra era um rei que era muito perverso muito mal e ele precisava combater esse rei só que esse rei era o avô dele então ele ficou com aquele sentimento de culpa que ele não poderia matar o próprio avô e matar os seus primos e os seus parentes que estavam lá que aquilo seria um crime e ele trava uma batalha mental antes de ir para o campo de batalha e ele vai sendo orientado por Krishna que ele precisa vencer primeiro a batalha mental se ele não conseguir vencer os seus preconceitos e compreender os conceitos que estão por trás daquela batalha que na verdade ele não está matando os parentes dele o avô dele mas sim que ele está matando o mal que existe que se ele não lutar contra aquele mal aquele mal vai prevalecer ele trata essa batalha dentro da mente dele e ele tem que ganhar essa batalha na mente primeiro antes de ir para o campo de batalha o que mais uma vez prova que tudo começa na nossa mente antes de ser efetivamente materializado bem seguindo o que eu vou falar agora é muito controverso porque vai falar assim nossa está contrariando o que eu disse até agora mas com um pouco de paciência vai ser possível entender o que eu quero dizer aqui e essa afirmação é o seguinte não existe uma mente criadora ô Raul como não existe uma mente criadora se você está dizendo que tudo começa na mente e esse é o grande segredo a gente fica com uma preocupação de fazer com que a nossa mente crie coisas primeiro nós não criamos nós percebemos nós trazemos a informação para dentro misturamos com o complexo de informação que nós temos passamos a perceber essas coisas novamente no mundo e passamos a agir segundo a nossa percepção e a nossa forma de agir as nossas atitudes começam a criar realmente no mundo aquilo que a gente está agindo na semana passada na live da semana passada eu falava que o nosso cérebro ele não aceita mentira que tudo que passa pelo nosso cérebro a gente começa a agir para tornar aquilo realidade para se tornar coerente então esse é um princípio importante se a gente não consegue reconhecer que é possível a gente não consegue realizar agora a realização de fato a materialização não somos nós que fazemos só Deus pode criar isso é uma coisa importante nós somos co-criadores com Deus e nós somos co-criadores o tempo todo se a gente está pensando de forma positiva a gente está co-criando coisas positivas se a gente está pensando de formas negativas a gente está co-criando de formas negativas tudo que está ao nosso redor todos os nossos sentimentos todas as coisas que a gente ganhou ou que a gente perdeu tudo que a gente viveu nós criamos com a mente ou melhor nós co-criamos com a mente nós deixamos isso vibrar entramos em sintonia com isso e o universo simplesmente materializou na nossa vida quem é o universo? Deus Deus é o universo cada um pode colocar o nome que quiser eu gosto de falar o universo gosto de falar o criador e gosto de falar Deus então só Deus pode criar agora essa é a grande sacada da coisa veja só a mente seleciona aquilo que nós desejamos o universo ele vai criar aquilo que está na nossa mente vai criar ao nosso redor aquilo que está na nossa mente ele vai mostrar para a gente aquilo que já tem dentro da gente como a história do camarada que quer comprar uma casa ele sempre passou por aquela avenida e nunca reparou que tinha casas para vender quando ele decidiu ah eu quero comprar uma casa ele começa a ver placas de ventes naquela avenida mas elas sempre estiveram ali porque ele não via antes porque quando ele colocou isso dentro da mente ele começa a reconhecer isso ao redor Jung chamava isso de sincronicidade isso já é explicado pela psicologia desde o começo do século passado quando ele falava da sincronicidade que parece que algumas coisas dão certo não sei como por passe de mágica naquele momento eu estava procurando uma casa e apareceu não a casa sempre esteve ali mas quando você permite que a sua mente entre em sintonia o universo começa a mostrar aquilo que a sua mente está em sintonia para o universo isso já está criado a casa que você vai comprar daqui 20 anos o terreno já está lá alguém já está construindo aquela casa ou talvez você vai construir aquela casa que ele tem o carro que você vai comprar o ano que vem ou que você vai comprar o mês que vem ele já está sendo fabricado talvez ele já esteja rodando por aí o namorado a namorada o marido o marido o companheiro que você está procurando ele já nasceu ele já tem quase a sua idade ele já está na terra ao mesmo tempo que você mas a sua mente ainda não entrou em sintonia com isso então a nossa mente cocria com o criador ela gera informação e o universo faz manifestar essa informação e nós estamos criando o tempo todo e esse processo de criação ele é muito interessante olha só o que acontece primeiro o universo ele não faz julgamento de valores ele não escolhe ele não decide se aquilo que a gente quer é bom ou se é ruim para a gente se aquilo que a gente está criando é positivo ou negativo ele não faz julgamento ele simplesmente pega aquilo que nós estamos projetando e torna e dá materialidade aquilo então se criamos coisas positivas ou negativas o universo vai nos dar coisas positivas ou negativas a mente ela é quem faz o pedido ela faz a escolha racional eu quero um carro eu quero uma namorada um namorado eu quero uma casa eu quero um emprego eu quero mudar de país enfim você faz o pedido o coração ele entrega o pedido para o universo e é o coração que diz para o universo que nós estamos prontos para receber se a gente não conseguir colocar a mente ao lado do coração a gente não consegue materializar aquilo que a gente está projetando esse é o primeiro segredo aliás eu acho que é o grande segredo tinha um metafísico que dizia que aquele que colocar o coração ao lado da mente vai encontrar na terra as maiores riquezas quer dizer no momento que você consegue fazer com que mente e coração trabalhem junto você começa efetivamente criar você começa efetivamente a manifestar as coisas agora não é você que queria é o universo que está criando é Deus que está criando ele só está pegando aquela informação que você está construindo dentro de você que você transforma isso num pedido num desejo você sente ou seja você leva isso para o coração você sente aquilo como se já fosse realizado e quando você sente aquilo realizado o universo entende agora está pronto para receber e aquilo começa a se materializar e o universo materializa exatamente aquilo que a gente está pedindo tem uma história muito interessante que eu escutei da minha mestra de reiki a Cristina França que ela dizia assim que ela tinha uma aluna e que ela queria parar de pagar aluguel ela pagava aluguel e ela falou ah eu não quero mais pagar aluguel e ela começou a colocar reiki em cima desse pedido e foi fortalecendo fortalecendo até que um dia ela perdeu o emprego e ela não podia mais pagar o aluguel e o universo deu aquilo que ela pediu ela falou eu não quero mais pagar aluguel em nenhum momento ela disse eu quero uma casa nova então o que que acontece o universo ele não faz julgamento se aquilo é bom ou ruim para você ele olha para o seu coração aquilo que está vibrando e começa a materializar é simples assim outra coisa a gente faz pedidos que são incompletos ou com informações negativas no meio como essa história da casa às vezes o nosso pedido está incompleto às vezes fala ah eu queria tanto trocar de carro nossa eu preciso trocar de carro só que você não diz para o universo que você quer um carro melhor e dali a pouco seu carro quebra e você é obrigado a dar com um pois é mais velho ainda você realizou você não queria trocar de carro mas você não especificou que você precisava de um carro melhor do que aquele que você estava usando ali então quando você encaminha um pedido incompleto o universo vai entregar também um pedido incompleto não cabe ao universo questionar aquilo que você está pedindo ele simplesmente realiza aquilo que você está pedindo então vamos lá seguindo eu e Deus somos um esse conceito dentro do processo de cocriação ele é muito importante porque assim nós todos somos centelhas divinas nós todos a nossa consciência ela está conectada com a consciência de Deus aliás é a mesma consciência de Deus a minha consciência a sua consciência de todas as pessoas da terra de todos eles vivos animados ou inanimados é a mesma consciência só que nós temos um ego que nos dá identidade e personalidade e nos faz sentir separados dos outros por que é importante compreender isso? porque quando você compreende que eu e todas as pessoas e todas as consciências somos parte de uma consciência só torna mais fácil entender como que o universo traz as coisas pra gente como o exemplo da pessoa que quer comprar uma casa o que acontece no momento que ela começa a manifestar esse desejo pro universo o universo consegue fazer com que alguém que quer vender uma casa e que tem essas consciências conectadas elas simplesmente se comuniquem e é isso que faz com que o camarada tá andando numa rua e de repente ele olha pro lado e vê aquela placa dizendo olha tem uma casa à venda ali por quê? porque a consciência de quem botou a placa de vende-se é a mesma consciência daquele que tá procurando uma casa pra comprar a pessoa que tá procurando um namorado ou uma namorada um companheiro a consciência daquele que quer um marido é a mesma tá conectada na consciência daquele que é uma esposa e em algum momento eles vão chegar no mesmo lugar vão se encontrar é a sincronicidade de Jung essa grande sincronicidade do universo ela tá acontecendo porque só existe uma consciência e essa consciência é dividida em pequenos egos em pequenas fraçõezinhas que nós chamamos de seres humanos a nossa personalidade o meu RG meu CPF mas é tudo parte de uma grande de uma única consciência e não só das coisas animadas vivas mas das coisas imateriais também quando você deseja um carro em algum momento alguém está construindo esse carro e esse carro tem consciência própria então a sua vibração o seu a sua projeção pro universo de atrair aquele carro e o desejo que aquele carro tem de ser útil pra alguém eles vão se comunicar em algum instante quando a sua mensagem ficar clara pro universo mas sempre ter a ideia de que tudo é mente de Deus a gente vai encontrar no Caibalion que é o resumo das sete leis universais de Hamilton na primeira lei universal onde ele diz tudo é mente de Deus é como se nós fôssemos um pensamento de Deus um grande sonho Deus está sonhando com esse universo então todos nós estamos dentro desse pensamento dessa imagem que Deus está criando e ele cria essa imagem com consciências individuais com esses egos que tem essa essa sensação de estar desconectos do resto mas quando na verdade nós estamos absolutamente conectados a todas as coisas bem dito isso eu quero ensinar uma técnica de visualização co-criadora que assim não adianta eu colocar esse monte de teoria e daí você vai perguntar assim tá, mas e daí o que eu faço com isso essa é uma técnica que eu uso quando eu preciso criar alguma coisa pra mim ela é simples mas assim ela é trabalhosa simples mais trabalhosa e como ela funciona primeiro você tem que imaginar o seu desejo realizado eu vou pegar o exemplo de uma casa de comprar uma casa só pra usar de exemplo mas vai funcionar praticamente com qualquer coisa com 100% dos casos eu gosto desse exemplo porque eu comprei meu apartamento fazendo exatamente essa técnica que eu vou mostrar aqui então a primeira coisa é você visualiza essa casa que você quer comprar é isso que você quer obter seu desejo e daí você cria essa imagem certo é uma imagem é uma projeção do futuro onde você está já com a sua casa e você vai começar a olhar pro seu corpo enquanto você está visualizando essa imagem e você vai perceber se existe algum tipo de sensação negativa nessa imagem porque às vezes a gente quer alguma coisa mas quando a gente se imagina de fato tendo aquilo a gente começa a perceber que o nosso corpo tem algumas restrições com aquilo e daí a gente tem que identificar essas sensações negativas e realmente escrever essas sensações negativas o que que eu estou sentindo eu estou imaginando uma casa mas tem nossa tem uma angústia alguma coisa no meu corpo que não está legal e o que que é essa coisa que não está legal escreva cada uma dessas coisas faça essa lista e daí nós temos que eliminar essas sensações negativas como que a gente elimina essas sensações negativas quando a gente está visualizando aquilo que a gente está tentando cocriar primeiro começa a perguntar por que que eu estou sentindo isso isso é realmente meu isso não é meu isso é alguma coisa que me ensinaram na minha infância por exemplo pessoas que falam eu quero ganhar muito dinheiro mas meu pai sempre disse que quem tem muito dinheiro não é honesto então o cara não consegue ganhar dinheiro porque toda vez que ele se imagina rico ele também se sente desonesto ele acha que ele está lesando alguém essa sensação está dentro dele ah eu quero construir uma eu quero uma casa muito grande eu sempre sonhei com uma casa muito grande mas daí quando eu me visualizo naquela casa muito grande tem um desconforto e daí eu começo a entender esse desconforto e perguntar o que que eu estou sentindo ali e eu começo a perceber que de repente eu penso tá mas como eu vou cuidar de uma casa muito grande com jardim com piscina eu não vou dar conta isso é uma informação negativa que está no seu sistema e que está impedindo você de realizar porque são essas crenças negativas e daí você tem que eliminar essas crenças uma das formas de eliminar as crenças negativas é você entender qual que é a intenção positiva dela e isso é um conceito complexo mas assim tudo tem intenção positiva tudo tá tentando te proteger de alguma coisa ou te trazer alguma coisa então pergunte por que que eu estou com essa intenção qual que é a intenção positiva de eu sentir sei lá preguiça de arrumar a casa inteira sabe ah porque eu vou ter mais gasto porque eu vou ter que contratar gente pra me ajudar talvez eu não tenha dinheiro opa talvez eu não tenha dinheiro pra pagar gente pra me ajudar então isso é mais uma crença limitante que está dentro desse processo então você vai anotando todas essas sensações negativas e você vai trabalhar elas uma das formas de trabalhar essas sensações negativas por exemplo usando EFT que é uma técnica de eliminar sensações negativas através do EFT você pode eliminar todas essas sensações que você tem que são negatividades em relação àquilo que você está querendo construir você pode também utilizar auto hipnose você pode utilizar bar de axis você pode utilizar técnicas de de dispensão de crenças de eliminação de crenças existem várias técnicas não é o assunto dessa palestra hoje depois eu posso falar um pouco mais sobre essas técnicas às vezes você precisa por exemplo de ter um terapeuta que te ajude a trabalhar essa questão das crenças às vezes você pode precisar de um coach que te ajude a criar um plano onde essas crenças elas não não façam efeito então existem várias formas de você eliminar sensações negativas e enquanto você não consegue romper com elas você não consegue efetivamente materializar ou você vai ter uma projeção incompleta daquilo que você quer ou você vai ter uma projeção carregada de informações negativas e quando aquilo vier a se materializar você não dá conta de sustentar aquilo é como a pessoa que sonha ter um carrão vai lá consegue materializa o carro que ela está sonhando e depois de algum tempo ela não dá conta de pagar a prestação do carro ou depois de algum tempo o carro bate ou é roubado porque ela não consegue sustentar a materialização daquilo que ela estava projetando porque existia uma informação negativa ou incompleta no sistema dela então no processo de visualizar a gente tem que perceber quais são essas informações negativas e fazer a limpeza dessas informações negativas então daí o que você faz à medida que você vai limpando essas coisas você vai refazendo a sua visualização e vai observando se ainda tem alguma coisa até você limpar todas as camadas em alguns casos a gente tem que adequar um pouco o nosso projeto para as nossas crenças para algumas pessoas ter uma casa de 25 quartos é grande demais para elas então talvez ela tenha que pensar numa casinha uma casa um pouco menor dando um exemplo pessoal eu sempre quis morar numa chacra uma casa bacana numa chacra mas para o meu sistema de crenças eu suportaria um apartamento porque é pequeno eu dou conta de tomar conta sozinho eu consigo realizar todas as minhas coisas não existia nenhuma crença negativa contrária a isso por isso eu acabei optando por um apartamento e já tive a oportunidade de comprar uma chacra e desisti na última hora porque alguma coisa dizia para mim que aquilo não ia funcionar na minha vida e eu tinha a oportunidade tinha o dinheiro e simplesmente falo não, isso não está rolando e eu vou sair fora disso e eu não sei explicar era uma coisa que meu corpo dizia não, isso não vai funcionar porque se eu conhecesse naquela época o que eu conheço hoje eu teria comprado uma chacra porque eu teria trabalhado essas sensações negativas descoberto a origem delas a fonte de crenças limitantes que eu tinha naquela época e trabalhar tudo isso e teria realizado aquela compra mas como eu não tinha essa informação eu acabei perdendo aquela oportunidade mesmo tendo o dinheiro e já o imóvel na minha mão eu não consegui concretizar e em relação ao apartamento que eu estava buscando que foi muito tempo depois eu consegui comprar eu não tinha o dinheiro eu tinha um imóvel que eu precisava vender mas a venda não estava concretizada eu tinha quatro meses para fechar negócio e eu ia perder o dinheiro que eu tinha dado de entrada a pessoa que ia comprar meu imóvel também não tinha o dinheiro mas eu acreditava tanto que aquilo ia dar certo estava tão confiante não existia nada em mim que dissesse que aquilo não pode funcionar e simplesmente as coisas aconteceram bem e daí o terceiro tá o segundo ponto então o primeiro ponto é você perceber as coisas negativas que podem estar impedindo você de realizar seu desejo daí você vai limpar essas coisas negativas usando alguma técnica que depois eu vou ensinar em outras palestras daí você vai imaginar novamente seu desejo realizado e no momento que você percebe que não existe mais nenhum tipo de sensação negativa ou de crença limitante em relação àquilo como que você vai fazer essa visualização você tem que vai fazer exatamente o processo inverso você vai perceber o que você sente no seu corpo que é positivo em relação àquilo que você está visualizando então o quanto alegre você vai ficar o quanto grato você vai ficar imagine o que você vai sentir e como você vai comemorar sabe qual é o vinho se você vai tomar um vinho ou uma cerveja se você vai fazer um churrasco ou se você vai fazer uma festa quais são as pessoas que vão estar com você no momento que você conseguir concretizar aquele desejo que você está realizando seja a casa o carro o casamento dos seus sonhos ou o emprego ou a promoção enfim você imagina o que você vai vestir onde você vai estar quem está perto de você e em relação a quem está perto de você só tem um parênteses a fazer tome cuidado com aquela coisa assim ah o dia que eu conseguir isso eu vou esfregar na cara do meu chefe porque isso é um é um sentimento negativo isso é um tipo de vaidade que pode impedir que você realize porque se lá na sua infância você aprendeu que essa vaidade é do mal que isso faz mal pra você por mais que você queira esfregar a sua promoção na cara do seu chefe a promoção não vai acontecer porque lá dentro existe uma parte de você que diz que você não pode fazer isso então tome muito cuidado as pessoas que estão perto de você que você visualiza perto de você tem que ser aquelas pessoas que realmente dão sua consideração e que vão comemorar junto com você então você vai visualizar essas pessoas felizes com você te dando parabéns te abraçando e curtindo junto aquela conquista e no momento que você tiver essa imagem absolutamente concretizada absolutamente limpa clara e sentindo realmente como se tivesse realizado você precisa ancorar isso o que que é ancorar você vai usar um gesto por exemplo você vai bater no peito ou você vai apertar a orelha ou você vai dar um soco no ar você precisa fazer um gesto que tenha força que tenha energia para você descarregar nesse gesto tudo que você está sentindo você pode juntar com uma palavra tipo yes sabe eu consegui viva alguma coisa que tenha realmente uma garra para criar esse impacto emocional e todas as vezes que você repetir esse gesto você vai estar se associando vai estar relembrando de toda a sensação que você tem quando você visualizou receber aquele sonho aquele projeto seu mesmo que seja mentalmente bem e a última fase que é a fase mais legal gente essa fase é realmente mais incrível de todas que eu chamo de mude seu espírito para a nova casa como funciona isso então vou pegar novamente o exemplo da pessoa que quer comprar uma casa quando você entrar no seu quarto da sua casa velha você imagina que você tem que deitar na cama da casa nova que o quarto tem a cor do quarto da casa nova quando você entra na cozinha da sua casa velha você imagina que você está cozinhando no fogão na cozinha na geladeira da sua casa nova e não da casa onde você está quando você estiver usando o banheiro pode ser apertadinho feixe excelento mas você está visualizando o banheirão gigante da casa nova da mansão onde você vai morar quando você sai na sacada do seu prédio que você está vendo 200 mil prédios na sua frente você visualiza o descampado que você está vendo pela janela do apartamento onde você vai morar ou a paisagem ou a praia enfim o lugar que você onde está aquela casa onde você vai morar isso serve por exemplo um carro se você está sonhando se o seu projeto é ter um carro novo alguma coisa assim quando você entra no seu carro velho você não vai conseguir cocriar um carro novo se você passar o tempo todo reclamando dos problemas do carro velho porque você queria de um lado e descria do outro lembra a história de buscar o prazer e fugir da dor você quer o prazer de ter um carro novo mas cada vez que você entra num carro velho você queixa da dor de ter um carro velho então assim você vai entrar no seu carro velho está lá suando o motor está rateando está queimando óleo fazendo barulho pra caramba a porta que não fecha o vidro que você tem que calçar com uma chave de fenda não importa você vai visualizar você vai imaginar que você está entrando na sua BMW que está fresquinho que está gostoso que ela é silenciosa que ela anda bem pra caramba que ela ultrapassa todo mundo vai procurar se sentir como se estivesse lá pra você gerar a informação pro universo de que você está pronto pra receber aquele carrão ou que você está pronto pra um novo relacionamento você está num relacionamento difícil um relacionamento complicado você sonha transformar aquele relacionamento você sonha ter um relacionamento melhor mas você trata aquela pessoa que está com você como se ela fosse a pessoa que não te serve então você está dizendo pro universo que o que você carrega dentro de você é conviver com a pessoa que não te serve ao invés de conviver com a pessoa que você gostaria de estar então é esse processo de você já mudar seu espírito pra casa onde você quer morar você muda seu espírito para o relacionamento que você quer ter o seu espírito começa a andar no carro que você quer ter você trabalha numa empresa e você quer uma promoção então daí chega um dia vai ter uma reunião certo daí tem um chefe lá na frente da mesa você está lá na última cadeira e você quer ser promovido você quer virar chefe você senta na última cadeira como se você fosse o cocô do cavalo do mosquito o cocô não o mosquito do cocô do cavalo do bandido agora se você quer uma promoção você tem que sentar na cadeira como se você estivesse sentando na cabeceira da mesa você tem que trabalhar como se você fosse o dono da empresa não como se fosse o empregado se você sonha ter o seu negócio próprio você tem que ter o mesmo empenho que você teria caso você já estivesse no seu negócio próprio se você sonha comer caviar todos os dias você vai comer ovo frito e vai agradecer como se tivesse com o mesmo caviar todos os dias nem sei que gosto tem caviar nem me importa eu adoro ovo frito isso foi só uma uma comparação mas a questão é que aquilo que a gente realmente quer ter o nosso espírito tem que passar a ter e a última parte do processo é você pratica desde já ser aquilo que você só irá se tornar depois que realizar seu pedido então o camarada que é seu chefe ele pratica desde agora não é que ele sai mandando nas pessoas mas a postura dele diante do trabalho é a postura de quem é o coordenador e não a postura de quem é só o fazedor então ele faz porque ele tem aquilo como ele tem aquele ímpeto aquele ânimo ele acredita naquilo por isso ele quer chegar ao coordenador por isso ele quer ter o seu próprio negócio então ele age como se aquele negócio é dele ele treina todos os dias ter aquilo ele cuida da casinha velha dele do barraquinho dele como se ele já morasse em uma mansão num apartamento gigante porque se a pessoa não consegue zelar por aquilo que ela tem hoje que é pequeno como que ela vai zelar por aquilo que ela vai ter no futuro que é grande então ela tem que ser primeiro para ter depois tem uma passagem bíblica que fala sobre isso que é aquele que já tem mais lhe será dado e aquele que não tem o pouco que tem lhe será tirado é na parábola dos talentos que se fala sobre isso então quando você age como se você já tivesse o seu comportamento está espelhando o que? pensamentos intenções sentimentos que são reflexos daquilo que você tem dentro da sua mente e a sua mente quando faz o desejo o coração vai entregar isso para o universo e o universo reconhece através das ações que você realmente está pronto para aquilo e você começa efetivamente materializar você se torna realmente um co-criador então pessoal gostaram desse vídeo gostaram dessa palestra eu tenho certeza que esse conteúdo é muito rico é muito útil para o desenvolvimento de vocês a técnica que eu apresento para co-criar para tornar a sua mente co-criadora e realmente fazer manifestar coisas na sua vida é uma técnica excepcional ela realmente funciona eu já tive conquistas bacanas na minha vida como por exemplo um apartamento que eu comprei mudando meu espírito para aquele apartamento mesmo quando as situações eram totalmente de adversidades então realmente vale a pena experimentar até digo assim não acredita não vai lá e tenta e vocês vão ver que a coisa realmente funciona e daí eu vou pedir uma coisa para vocês dá um curtir nesse vídeo e compartilha esse vídeo com outras pessoas que eu sei que ele vai ser útil para muita gente e se inscreve no canal também outra coisa tem dúvida tem pergunta para fazer ficou alguma questão que não ficou bem explicado deixa sua pergunta aí para eu poder saber que vocês estão com essa dúvida e poder responder em outro vídeo ou aqui no canal mesmo tá bom gente um beijo no coração de todos vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 tchau